e agora a gente tá com uma vinheta nova poderosa o robozinho depois você vai ver a vinheta nova bem bacana eu Raquel olha só cinco dicas finais a gente já tá no nosso tempo e anotem essas dicas ok domine como a sua empresa está preparada para o novo e qual é esse novo estrategicamente não tá acompanhando dificilmente você domina como está a sua empresa então começa por aí bom envolva as pessoas e aí com isso você define quais são esses processos que você precisa preparar e estabilizar e as tecnologias que vão suportar toda essa migração para as pessoas chegarem no resultado você quer e só depois que você dominar todo esse todo esse conhecimento hoje você começa a tomar decisões porque se você começar a tomar decisão sem olhar esse todo esse equilíbrio é você pode estar errando a mão quantas empresas não investem muito num dos três pilares e aí obriga os outros a seguirem atrás a correrem atrás assim ó já foi essa época tá é inclusive no nosso 25º webinar e na verdade o ano todo passado nós falamos desses três pilares na abertura falamos do nosso mapa organizacional e para quem tiver interessado em ter uma degustação vai lá na aí processo ponto com barra mapa cara entra lá que você vai receber uma prévia desse mapa organizacional e traz como é que você tá no equilíbrio desses três pilares isso é racional isso é fórmula isso não é achismo bom segunda dica quer falar aí rodolfo é só só complementar na primeira pergunta de que isso é importante da gente falar e as pessoas elas esquecem ou menosprezam ou não dão valor para isso você já sabe tudo que tá acontecendo aí dentro você já tem essas respostas acontece que elas não estão organizadas ou ordenadas da forma que elas deveriam ou poderiam estar para que você tivesse clareza no momento de tomar a decisão então esse momento de parar e fazer a reflexão sobre o que está acontecendo hoje para onde você quer isso era amanhã já vai fazer com que você oriente e saiba mais sobre os seus resultados atuais é claro que se você levar é um especialista externo para poder te ajudar a fazer essa viagem cara com certeza você vai ter um outro resultado mas você tem capacidade suficiente para fazer isso então não espere faça e outra é todo mundo acha que tem que pagar caro para fazer isso cara você não paga caro para fazer isso tá bom é não é para pagar caro para caro é manter então a atenção para isso quanto antes você está cura é você criando uma cultura você privilegia as pessoas e as tecnologias que você tem eu certo e olha só que bacana além desses três pilares você também tem que dosar seu plano de ação as prioridades do nível estratégico tático e operacional então quais são os os principais pontos que você tem que atacar em cada um dos três níveis o nível estratégico tem tem tecnologia tem pessoas em processos nível tático também a nível operacional também percebe que cada nível tem os três pilares você já montou o canvas da tua área organização e canvas é montou canvas montou o SWOT e o SWOT hoje a gente leva para dentro do canvas acerto o canvas para gente hoje é um mapa fundamental não só do ponto de vista de estratégia de negócio mas o negócio dentro da tua empresa duas áreas e departamento se você não teve essa experiência aplique o canvas da tua área organizacional aí sim vai conseguir selecionar e organizar a sua empresa levando ela para onde você você quer que ela vá certo terceira dica confronte as reais necessidades corporativas com as específicas das áreas ou dos departamentos ou seja seja perguntou para o teu gestor como ele está organizando as equipes a estratégia de processos e tecnologias para chegar no resultado corporativo você não fez essa pergunta faça porque pode ter uma surpresa talvez as tuas áreas funcionais sejam estruturando é trabalhos que não vão convergir para o resultado da tua empresa talvez você tenha uma certeza e não agradável tá então para você poder chegar nessa conclusão você tem que ter um plano de ação efetivo e alinhado com os resultados esperados top-down eu não comunica e não direciona top-down quais são os resultados que você espera você não vai fazer o desdobramento desses objetivos aí um dos webinars que nós falamos do okr lembramento de objetivos mais dentro das áreas certo foca só naquilo que dá o resultado o resto estabelece outra prioridade quarta dica mantenha frequentemente as reuniões estratégicas dica de ouro e a gente não vai cansar de falar foca no resultado e no plano de ação corporativo e as empresas fazem isso para uma coroa estabelece esses indicadores não só corporativos mas também dos processos que levam e estabeleça definir conheça quais são as suas cadeias de valor quais são os pontos importantes na que geram valor certo não é o processo pelo processo é a cadeia de valor que gera o resultado que você não sabe como identificar isso uso canvas uso uma organização para que você o método os para o leite a no portalzinho é longe da tua embarcação perseguiu a última dica aí a gente vai para você use com inteligência os recursos disponíveis bem certo tente gastar dinheiro e acha que vai certo para pensa começa da primeira dica até a última e o recurso você tem disponível e com certeza tem muita coisa boa que não está sendo utilizada aí dentro da tua organização equilíbrio os esforços empoderando as pessoas nunca esqueçam das pessoas fortaleça os processos através das pessoas e potencialize o uso das ferramentas você tem muita gente boa definir processos bons e não necessariamente tem necessariamente tem boas ferramentas mas chegam no resultado não efetivos podem não não ser capazes mas eles são efetivos e assim ó nunca esqueça de manter a inovação sempre no topo sempre na linha porque a inovação motiva a inovação mostra novos olhares no mercado não é aquilo que o você vai encaminhar encaminhar a tua empresa e por conseguinte você não sabe para onde ela está indo você colocar todas as pessoas líderes juntas virtualmente ou presencialmente perguntar para ela para onde a empresa vai se não tiver uma unicidade a tua empresa e você não sabe para onde estão indo certo considerações finais Rodolfo estamos terminando aqui e nesse momento cara nem você nem seus líderes e colaboradores têm a mesma visão porque talvez a comunicação interna comunicação da estratégia comunicação da missão dos valores não está clara então precisa identificar isso corrigir a rota fazer a tarefa de casa e buscar o resultado né fazer o que tem que ser feito né sai daquela sai daquela síndrome do síndrome do tem que e faça tudo com prazer faça tudo olhando no resultado porque afinal é a empresa tá aí ela precisa de resultado e alguém tem que fazer então que seja você a puxar ela para cima e a ter mais resultado porque você vai ser o melhor beneficiado né isso aí muito bom muito bom agora eu descobri aqui um lugar que aumenta o meu som olha já tá no final vamos lá é pessoal é obrigado para quem esteve conosco obrigado Bruno Michael Marcos Claudemir Amabile putz tantas outras pessoas o Júnior né o Natanael é será que eu esqueci de alguém aqui obrigado a todo mundo que interagiu com a gente a gente está encerrando a gente extrapolou aí sete minutos mas a gente está começando já se disciplinar entra lá no iprocesso.seuead.com.br ou no iprocesso.com lá no iprocesso.com tem uma área de universidade corporativa lá vocês vão ter a programação nossa todo esse conteúdo levando vocês para outros patamares porque o nosso objetivo é o escambo do conhecimento compartilhar conhecimento compartilhar aprendizado trazer pessoas boas para perto pessoas que tenham boa visão conteúdo e com isso a gente cria um sentimento de evolução e prosperidade dentro das nossas organizações sempre com muita inteligência tá bom Rodolfo palavras finais aí a gente já solta a vinheta obrigado a todos que estavam aqui brigadão Rodolfo parceiro e a gente dá o soquinho final e se despede tamo junto e você nunca vai ter tempo você vai fazer o que você quiser fazer tempo você nunca vai ter cara você vai ter que focar no resultado e se virar nos 30 para fazer o que tem que ser feito então vamos junto fechou meu amigo um abração valeu tchau o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.